. E aí, rapaziada, começando aqui mais um vídeozão com vocês, é o seguinte, de começo aí, mano, já vai deixando seu like, fechou? Já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho, vamos compartilhar aí, mano, ajuda demais, fechou? E é o seguinte, rapaziada, eu pedi pra vocês fazer um comentário no vídeo anterior, né? Fazer um comentáriozinho aí e tal, e o Gleison, mano, comentou pra mim arquear mais a carreta e abaixar mais a frente, tá ligado? Do Scania Bicudo, então a carreta eu vou arquear mais, pode deixar comigo, rapaziada, só que o cavalinho, mano, não precisa, por quê? Porque tem suspensão a ar, mano, tá ligado? Tem suspensão a ar pra vocês que não viram aí, se vocês quiserem eu mostro no próximo vídeo. E é o seguinte, Leonardo comentou pra mim colocar antena, fechou então, Leonardo? Vou colocar no próximo vídeo as antenas, certo? No Scania, e é nóis, mano, aí é só motivo de acelerar, fechou? E hoje, mano, uma surpresinha aí pra vocês, tô fazendo uma viagenzinha aqui pro Bruno, ele pediu mais um favor aí pra mim de novo, certo? Pra eu fazer uma viagenzinha pra ele aí, fechou, rapaziada? Ó, deixei até o caminhão ligado, fechou? Tô aqui no Seasa, mano, vou fazer uma viagem daqui do Seasa lá pro Seasa de São Paulo, mano, eu tô aqui, eu tô em Sorocaba, tô aqui em Sorocaba e vou fazer uma viagem lá pra São Paulo, certo? Lá perto de Avaré, é, olha pra aqueles lá dali, rapaziada, lá em São Paulo lá, vou lá pro Seasa lá também levar essa carguinha lá, fechou? Então é isso, bora aqui, bora, rapaziada, meio depressão no caminhão do Bruno Garcia, fechou? E aí, vocês curtem esse caminhão do Bruno Garcia, rapaziada? É o carro do momento, né, mano? Tá ligado, é o carro do momento. Ele ofereceu esse caminhão aqui pra mim dirigir, pra mim trabalhar, o que vocês acham, rapaziada? Façam algumas viagens com ele, grava aí pra vocês, trago pra vocês aí no canal, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários que eu quero saber muito a opinião de vocês, fechou? Deixa aí bastante aí, que eu quero saber a opinião de vocês, que é muito importante. A traseirona do bicho, ó, Garcia, daquele naipão, tá ligado, ó. E, rapaziada, provavelmente ainda vai sair daqui, ó, estamos saindo daqui agora de dia. Vamos, vamos tocar a noite inteira aí, vamos chegar mais ou menos de manhãzinha lá. Se, eu vou gravar um pedacinho um pouquinho a noite pra vocês, rapaziada, só que eu não sei se, se vocês curtem muito, tá ligado? Então deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês também. Mas bora lá acelerar? Bora, bora, bora que bora. Bora que bora que eu tenho horário pra chegar lá, meu chofé. É o seguinte, rapaziada, o painel desse caminhão aqui, mano, eu não sei o que aconteceu. O Bruno também não sabe falar o que aconteceu, tá ligado? Aqui tá tudo apagado, ó. O painel apagou tudo, fi, ó. Só tá os ponteirinhos ali mexendo. Mas ninguém sabe falar o que aconteceu, ele não sabe falar. Então, não sei, né, mano. Bora que bora. Ó o bichão. Aí grita, hein. Você tá doido? Aí grita demais, aí sabe gritar. Como é que vai passar aqui? Rapaz do céu. A grita já passou. A grita já passou. A grita já passou. Olha o tela, rapaziada, ó. Rapaz, dá um raladinho no caminhão do homem aqui. Você tá doido? Anca meu pescoço. Aí não dá, né, rapaziada? Vamos sair, vamos, 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 vamos sair botando marcha aqui, mano. Botando pressão. Vamos ver, ó. Só não sei cruzar marcha, rapaziada. É, não ficou tão bom não porque eu errei a marcha ali, mas aí... Mas beleza. Estamos saindo aqui de Sorocaba, né, meu fiote. Dejeitão. Ué. Todo mundo segurou pra mim, então obrigado. Obrigadão aí, rapaziada. Aí, bota pressão no norte. Bora que bora, rapaziada. Bora que bora. Vamos subir lá pra São Paulo, né? SP que nos aguarde. E é isso. Bora que bora. SP que nos aguarde que estamos chegando. Não é possível que ele vai esperar... Meu Deus do céu. Olha, os carros estão vindo lá do outro lado e o cara está... Ah, bom. Achei que ele não ia ainda. Nossa, rapaziada. Olha o trânsito, mano. Todo mundo parou ali. Olha. Rapaziada, estamos com 45 toneladas, mano. Está pesado, filho. Oxi. Vai achando que não está. Olha. Bichão é bonito demais, né, rapaziada. Você está doido. Olha. Ave Maria. Você está maluco. Lindo demais, senhor. Nós deu a volta em Sorocaba inteiro. Estamos saindo agora de Sorocaba. Agora. Agora sim estamos saindo. Subi um pouquinho no canteiro lá, mas não tem problema não, Bruno. Tamo junto. Agora. Agora que é... Vamos sair. Agora sim saímos de Sorocaba, rapaziada. Agora é só motivo de acelerar. Olha o povo ali. Olha o povo ali. Vamos descarar. É isso, rapaziada. Agora é só motivo de acelerar mesmo. E botar a pressão aqui no vormão aqui do Bruno Garcia. E se Deus quiser, amanhã cedo, nós vamos estar lá no Seasa. Vai efetuar o descarregamento. Fechou? E é isso, rapaziada. Bora que bora. Dar uma acelera aqui. Ali na frente nós vamos ter que virar de novo. Primeira vez no Seasa, hein, rapaziada. Eu. Olha. Puxa, tem muita força, mano. É muita força, rapaziada. Subiu de... Pra vocês terem uma ideia, subiu de sétima ali, mano. Aquela subdona. É, o bagulho é louco. Os 540 cavalos aqui servem. E ainda sobra cavalo ainda. Sobra cavalaria. Escapão gritando, berrando. Na orelha do chofé aqui, né. Tá ligado, rapaziada. A paisagem. Cê tá doido. Mostrar o conjuntão aqui pra vocês. Ó. E aí, rapaziada. Cês curte? Curte? Rapaziada, vocês curtem o Bruno Garcia, mano? Cês curtem? Porque eu curto pra caramba, mano. Ele é... Bicho é gente boa pra caramba. É o seguinte. Vamos fazer chegar esse vídeo aqui pro Bruno Garcia, mano. Faz o seguinte. Tira uma print aqui agora, ó. Ó, em movimento. Movimento. Eu vou colocar a câmera aqui em volta do caminhão. Cês vai... Cês tiram a print aí na hora que vocês achar melhor, ó. De assim. De assim também, ó. De assim é legal. Ó, acho que de assim é mais legal, hein. Hã? Da hora, né, rapaziada? Tira uma print aí. Posta lá no Instagram. Marca esses dois Instagram que tá lá, mano. Que tá aí, ó. Aparecendo aí na tela. Rick Oficial YT e o do Bruno Garcia. Fechou? Eu vou tá repostando alguns lá. E é isso. Bora que bora, rapaziada. Vamos fazer esse vídeo chegar nele. Pega o link desse vídeo aqui também, mano. Manda lá no direct dele do Instagram. Pra ele dar uma atenção pra nós, mano. Porque o bicho é monstro, mano. Ele é... Ele é... Ele é monstro demais, véi. Demais mesmo. Olha isso, ó. Eita. Freia. Freia, chofé. Rapaziada, é o seguinte. Falei pra vocês que eu ia voltar à noite aí, ó. Gravar um videozinho pra vocês... Uma partezinha pra vocês. Fechou? E... Tamo aí, ó. De noitão. Bagulho é como? O bagulho é louco. De noitão aqui é... Coisa de louco, mano. Como eu falei pra vocês, o painel aí, ó. Não sei o que aconteceu, mano. Vou ter que passar pro Bruno aí. Eita pica. Vou ter que entrar aqui, ó. Parar no posto aqui, rapaziada. Dar uma descansada, tá ligado? Dar uma descansada. Esticar as pernas. Comer um negocinho ali, mano. E vou acelerar mais. Tá ligado? Vou acelerar mais aí. Pode ficar tranquilo. Chegamos aqui, ó. Ó o postão grandão, hein. Ó os caras dormindo ali. Tem que ver onde que nós vamos parar, né. Parar aqui mesmo, rapaziada. Rapidinho. Fechou? Só pra esticar as pernas. Ó o bichão aí, rapaziada. Ó, tem um controlinho aqui, ó. Que eu consigo manusear tudo aqui, ó. Só pelo controlinho. Luz alta, luz baixa, ó. Só os milha. Aí sim, hein. Vamos ver o lameiro lá, rapaziada. Se está aceso. Nós nunca andamos com ele à noite. Ó. Tudo aceso, filho. Toma. Aí sim. Você está doido. Carrão do menino é qualificado, né, rapaziada. Você está doido, mano. É top demais. Você está maluco. Você está maluco mesmo. Ó. Mas é isso. Bora aqui, bora, rapaziada. Continua acelerando aqui que nós já perdeu tempo demais, mano. Demais, demais, demais. Rapaziada. Olha aqui. O que que nós vai... Nossa, mano. O que que aconteceu aqui, Jesus? Agora lascou, rapaziada. Pegamos o engarrafamento aqui. Mano, é o seguinte, rapaziada. Nossa, o que aconteceu, mano? Será que é obra? Hum, é obra, velho. Agora lascou, hein, rapaziada. Aí, ó. O cara deu passagem, ó. Vai, 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 vai. Valeu, filho. Acho que ele achou que era o Bruno Garcia. Ah, está tendo obra, rapaziada, ó. Ah, entendi. O bagulho está tendo obra aí mesmo, ó. O bagulho doido. Mas é isso. Vamos chegar lá no Seasa. Chegar lá. Já finalizo o vídeo com vocês, fechou? Então é isso. Bora que bora. E, rapaziada, esqueci de falar para vocês. Já é sete horas da manhã, mano. Estamos chegando aqui em São Paulo. Estamos para entrar em São Paulo aqui. Vixe Maria, a viatura. Vou até tirar o pezinho um pouco, para não fazer muito barulho, né? Estamos chegando aqui em São Paulo. Em busca do Seasa de São Paulo. Vamos jogar essa carga aqui no chão. Ih, o que aconteceu ali? Incidente, será? Carreta pegou fogo, rapaziada. Caramba, mano. Carreta pegou fogo ali, rapaziada. Bagulho louco, hein? Você está doido. Estamos botando pressão aqui, hein, mano? Vamos fazer o horário. Nossa senhora! Mano, de novo, velho? Não é possível. De novo, rapaziada. Vocês viram isso? Não, 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 não. Agora vocês viram, mano. Pode falar a verdade. Eu não fui o culpado, mano. Ixi, a polícia. Olha, eles vão parar. Eu? Ah, bom. Vocês viram? Vocês viram de novo? Mano, esse vídeo aqui só está acontecendo os negócios doidos, hein? Esse vídeo aqui só está acontecendo o bagulho sem não, mano. Vai acontecer alguma coisa nessa viagem aqui, pelo amor de Deus. Não tem dinheiro para pagar alguma coisa desse caminhão, não. E lembrando, rapaziada. Se você já gostou do vídeo, mano. Já não esquece de deixar aquele likezão. Esquece do likezão. Não esquece de se inscrever no canal. Ativar aquele sino. Tá ligado? E fortalecer nós aí. Fechou, rapaziada? Não esquece, por favor. Bom, rapaziada. Estamos chegando aqui já, ó. Estamos chegando. Eu acho que é aqui. Eu acho que é aqui. Deixa eu ver onde que é. É aqui mesmo, ó. Vixe Maria. Será que é aqui mesmo? Se não for, não já vai entrar. Mas parece que tem outra entrada ali, ó. Ah, mas agora já era. Não tem como vai voltar, não. É aqui mesmo, rapaziada. Ó, se liga. Rapaziada, agora é o seguinte. Eu acho que eu vou ter que encostar ali, ó. Eu acho que é aqui mesmo. É, é ali mesmo, ó. Esse cara vai descarregar ali, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. As caixarias ali, ó. Eu lembro que eles falaram. Que é do lado de uns pallets e tal. E vou ter que encostar ali, mano. Será que não vai desenrolar, rapaziada? É, Cider é pequenininho. Menor que bitrem e tal. Beleza. Só que... Né? Vamos se precipitar também, né, rapaziada? Só vamos alinhar bem direitinho. Acho que vai ser molezinha. Molezinha, né? Tchau, 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 tchau. Molezinha, rapaziada. Colocamos o bichão aqui. Toma. Olha essa cena. É isso, rapaziada. Tamo aqui no Seasa. Vamos descarregar. Vamos jogar esse negócio no chão aí. E partir pra próxima... Pra próxima carrada. Fechou? Então é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Se vocês gostou desse vídeo com o caminhão do Bruno Garcia, já deixa aí nos comentários. Ativa o sininho. Compartilha. E é nóis. Tamo junto. Até o próximo. Valeu e fui!